Novilhas espertas. Esse tabinha da boquinha dele ali, do queixo dele, né? Do cara cagada. Tá judiando muito dele e a mãe dele já secou já, ó. Secou ali já tudo, já murchou. Então não tem como ele puxar mais leite ali. E eu vou começar a tratar melhor dela. Olha lá, ó. A açãozinha. E ele tá gordinho, tá, seus amigos? Quem tá gordinho é ele. É o cara cagada. Quem assiste o vídeo do seu menino nas plataformas digitais aí, sabe que ele foi mamar na mãe dele um tempo atrás. Era mais pequeno um pouco, foi mamar por trás dela. Ela pegou e cagou na cara dele, no focinho dele, bem ali assim, ó. Ele ficou o dia inteirinho sem comer, com nojo. E aquela merda não saía da carinha dele. Até que no outro dia ele conseguiu tirar. Tá nos meus vídeos aí, quem assistiu sabe. É 41 mil seguidores aí. Pelo menos uns 20, uns 20 mil, viu? O cara cagado aí, com a cara toda cagada. E tá desse modelo. Eu vou ter que passar ela pros outros piquetes, pra esse piquete aqui, sexta-feira. Aí sexta-feira eu vou tirar a tabinha dele, eu vou meter veneno neles tudo de carrapato. Nesse pasto aqui, ó. Tem muito micuim. Tinha uma égua aqui, ó, danada. Infestou mesmo pasto aí de micuim. Micuim é um carrapatinho pequeno, pra quem não entende. Ele é bem pequenininho, e judia bastante do animal. E ela já tá com bastante, ó. Tá vendo ali, ó. Bastante micuim ali, eles vão crescendo um pouco. Micuim é pequenininho, mas tem uns ali que é grandão. Aí os carrapatos judiam muitos. Essa daqui mesmo era lotada. Eu passei veneno. Aí eles secaram. Tá vendo aqueles grandes lá? Secou mais. Micuim você quase não vê. Ele é pequenininho. Mas tá aí, ó. Ração, todo mundo quer. Sal, ninguém quer, né? Já curte o trabalho do seu menino aí. Se você tá vendo meu vídeo, já curte. Tá vendo meu vídeo, já me segue aí pra mais vídeos. Não só nessa rede, mas tem várias aí. E bora que bora, seus meninos. Aquela que vocês não acharam Lucas, seu menino, vocês acham como Lucas Barbosa. E aí E aí E aí Obrigado.